Rodrigo, diga exatamente aos dois o que foi que você apurou. Bom, eu falei diretamente com o doutor Franco Leal, o presidente da cadeia Golden Palm, que me remeteu ao gerente do hotel de Pedra Bonita. O doutor Olavo, ele entrou no hotel no dia 10 de março e saiu no dia 12, dormiu duas noites. Portanto, ele disse a verdade, Daniel. Daniel, é... Bom, acho que você não tá vivendo uma fase boa. Com certeza, muito estresse, cargo novo, é... É difícil mesmo. Mas eu acho que você tem todas as condições. Só você acreditar um pouco mais em você mesmo, superar essa fase de nervosismo, de querer mostrar serviço, que acho que vai dar tudo certo. Conheço um bom tratamento pra nervosismo. Mas não fique você tão pouco nervoso, não. Porque eu vou descobrir o que aconteceu. Eu posso ir embora, Tiantanão. Tem gente me esperando. Você também não tem ninguém te esperando, Daniel? Algum compromisso de amanhã? Que parece que você anda misturando datas, não é? Desculpa, Tiantanão, mas eu... Não sei o que aconteceu. Fiz o que o senhor me pediu. Procurei o doutor Franco Leal... Eu não perguntei alguma coisa, Rodrigo? Não, senhor. Então eu não quero respostas. Pode ir. Não pode ser, Daniel. Tem alguma coisa errada. Eu vi. Eu vi. Eu juro que eu vi. E agora? Agora a gente vai pra lá. Vamos lá pra Pedra Bonito. Vou alugar um jatinho e a gente vai já pra lá. Descobrir essa jogada do Olavo. Descancará tudo. Já. Agora, Thaís. Há quanto tempo Zé Luiz ligou pra você? Era emergência. Eu não tô aqui. Era emergência por quê? Precisava de alguém pra pegar um copo d'água na cozinha? Porque tá aí, inteiraço, no sofá, largadão. Quer dizer, inteiraço até onde uma pessoa da tua idade pode estar. Meu pai não é velho, não. Não fala assim. Cala a boca, pivete. Respeito, Zé Luiz. Ele é muito mais adulto do que você jamais será. Ei, qual é? Fica carente, inventa que tá doente só pra eu vir até aqui. Agora vem encher meu saco? Eu não inventei, não. Você sabe que eu tenho problema na coluna. Sei. Sei. E como sei? Ou você esqueceu que desde criancinha que eu arrasto você pelos cantos? Porque antes da mãe desse zinho aparecer aí, quem é que cuidava de você nas crises? Eu. Menina ainda. Nem podia com o teu peso. E o pior de tudo não era isso, não. O pior de tudo foi ter passado uma vida inteira ouvindo que você tava assim por causa de um acidente, mas que as coisas iam mudar porque você ia receber uma indenização. Mudou porcaria nenhuma. Porque você causou acidente, ferrou a tua vida e ferrou a minha. Eu sempre cuidei também de você, Thaís. Eu sempre dei o que podia. Lamento se você não teve a vida que você queria e quase ninguém tem. E nem por isso eu fico tão amargo assim. Amargo é você que passou a vida inteira remoendo o acidente que você mesmo causou. Contando com uma prova de inocência que nem existia. O papel existe sim. Alguém lá no grupo Cavalcante roubou pra me prejudicar, pra não pagar a indenização. Ah, é? Quem que roubou? Foi o duende, né? E quem vai achar o coelhinho da Páscoa? Vai embora, Thaís. A gente não precisa de você. A gente tem a Paula. Ela levou o papai no médico. Ah, é? É, de fofinha que é a Paula, né? Eu não admito que você fale da Paula assim. Agora eu sei o que é ter uma neta carinhosa. E eu não vou aceitar mais os seus desmandos, não. Ok. Bando de mal agradecido. Eu larguei tudo que eu tinha pra fazer pra vir até aqui. É assim que vocês me tratam, né? Da próxima vez, não me chama nem pro enterro. E ó, pra você, eu vou mandar um presentinho pelo correio, tá? Uma caixinha de engraxate pra você faturar um trocadinho. Valeu! Acredito em você, pai. Não foi você que fez aquele elevador cair. Eu sou inocente, meu filho. Eu sou vítima. Eu fui prejudicado. Mas um dia eu hei descobrir quem foi que roubou esse papel. Então, eu vou fazer justiça. Eu vou limpar o meu nome, meu filho. Claro, eu lembro. Vamos ver. Pronto, está aqui. Dormiu nos dias 10 e 11. Galhardo, eu vi com você. Foi no dia 7. Mexeram nessa ficha. Peraí, mexeram? Calma, deixa eu explicar. Cara, fala. Galhardo, eu tava... Você tava junto comigo quando a gente viu. Eu lembro. Eu ajudei a procurar. Mas eu não posso guardar de cabeça um dia de chegada de cada hóspede. Eu lembro que nós procuramos, mas eu não lembro a data exata certa. Aqui, ó. Mexeram no profile, sim. Mexeram. Fala, Ivan. Fala, Matheus. E aí, meu velho? Eu já ia te ligar, cara. Um tio ricaço do amigo meu vai emprestar um barco pra te dar um rolé, cara. Pensei que se eu fosse querer dar um passeio, conhecer uns lugares bonitos. É, lugares bonitos é quem não falta nesse mar, né? Só tenho um probleminha, cara. O marinheiro do barco. Deu pra trás, não vai poder. O passeio ia dançar. Quando, de repente, lembrei de você. Você não disse que pilotava barco lá em Vitória? Disse, disse, mas... Ivan, você acha que o tio do cara vai emprestar o barco assim, não mora? Claro que vai, Matheus. Por favor, tu tá indo com o Ivan aí, meu velho. E outra coisa, tu vai poder levar quem tu quiser. Quem quiser. A Camila. A Camila, é? É. É? Bom, então, eu vou falar com ela, cara. Tope sim. Ela demorou. Opa! Então, meio-dia, eu te ligo pra gente marcar tudo certinho. Valeu, demorou. Vou pro cursinho que eu não vou atrasar. Tá lá. Valeu. Bom estudo, hein? E aí, Ivan? O manézinho topou a parada. Falei que ele podia levar uma menina e ficou todo aceso. Então, vai rolar altas paradas, irmão. Vai. Vai, porque eu quero me dar bem. Tem da manézinha que se explora, Deus. Beleza de falsificação, rapaz. Tá perfeita. Vem cá, essa data de emissão que o cara botou aqui quase um ano atrás. É, que o modelo novo, sacou? Tá barra de falsificar, compadre. Isso tá andando pra quem tira agora, sacou? Esse é o modelo antigo, ainda serve. Só que a gente bota a data anterior pra dar uma enrolada a essa cor. Mas tu tem quatro anos pra usar ainda, brother. Tá boa. Valeu. Vou perder tua grana. Valeu, meu fera, tô vazando. Já fiz a reserva da passagem, agora eu quero ir na loja e mexer esse bilhete. Tô me mandando hoje do Brasil, meu fera. Vou pra Itália, vou cair no mundo. Padi, não quero saber de nada, não. Não tem nada a ver com isso, rapaz. Negócio feito, vaza. Valeu. Até mais. Fica ouvindo. O cara topou? Ele vai passar o ponto do Flamengo pra gente? E mais, amor, eu negociei o preço. Ele aceitou que a gente tem 20 mil. A gente não vai mais precisar pedir empréstimo. Já chega a ter que comprar os DVDs, né? Maravilha, amor, eu nem acredito. Que ótimo. Mas, mas me diz uma coisa, Humberto. Essa história de passar ponto, isso é feito sem contrato, não é não? É. Você tem certeza que é seguro, não é perigoso? É sim, amor. Olha, o proprietário vai mandar um representante. A gente vai pagar os 20 mil pelo ponto e vai assinar na mesma hora o contrato do aluguel. Tá, mas... E se depois, no final do mês, a gente não tiver grana pra pagar o aluguel? Você tá certa, amor. Melhor a gente desistir. O cara tá lá na loja esperando agora, mas se você não tá sentindo firmeza, eu ligo pra ele e digo que a gente desistiu. Não, amor, não. A gente não pode perder essa chance, vamos lá. Sônia, será que dá pra você segurar as pontas pra mim? A Úrsula já deve estar estourando por aí. Tá na boa, Joana, vai lá. Obrigada. Tchau. Prontinho, vamos. Que bom que você chegou. Depois eu te conto tudo com calma, tá? Um beijo. Vem cá. O que que deu na Joana e no Humberto? Eles vão viajar? Não, eles foram fechar negócio pra abrir a locadora. O que que foi? Que surpresa boa. Mesmo? Ô, Cássio, eu tô aqui de hóspede. O que que você tá querendo? Ah, você deve saber. Aquela bolsa que você tava usando ontem? É, eu tava tão cansada, deixei aí. Muito trabalho, né? É, tô trabalhando muito, você viu. Tá, eu vi você trabalhando. Mas quem fechou o caixa fui eu. E estavam faltando umas notas de 50. Terceira vez que eu notei. Você tá brincando? Roubo? Meu Deus do céu, Cássio, que isso? Você não pode deixar isso barato não, hein? Meu Deus do céu, empregado é fogo, né? Você desconfia de alguém? Não, eu vou descobrir logo. Agora. De repente. Porque eu marquei algumas notas, entende? Um X bem pequenininho num canto. Quem roubou não deve ter visto. Não, mas essa história de marcar a nota é perigosa. Pode usar pra... O que que você tá... O que que é isso, Cássio? Pegando na minha bolsa? Olha aqui. O X da questão. Tá aqui. Você tá vendo? Tá aqui. Você me roubou, Thaís. Tá aqui. Você me roubou. Você vai tirar todo o seu dinheiro do banco? Nosso dinheiro, mãe. Meu e do Humberto. Não faz isso. Mãe, pareceu uma loja ótima. A gente não pode perder essa chance. Pensa um pouco mais. Não entrega seu dinheiro todo. Olha, eu tô sentindo que não é pra você fazer isso. Eu tô sentindo aqui, ó, no fundo do meu coração. Você conseguiu, não é? Para com isso, mãe. Conseguiu sim. Essa história de locadorazinha é plano seu, não dela. Eu já disse pra parar. Eu conheço bem. Eu farejo mediocridade longe. Chega! Chega, mãe, chega! Quer saber? Eu dou todo o meu dinheiro, sim. E daria mais se eu tivesse, sabe pra quê? Pra sair daqui, pra ir pra bem longe de você. Porque eu não te aguento mais. Você é insuportável, mãe. Olha até onde você tá levando essa perraça comigo, minha filha. Você tá colocando todo o seu dinheiro num negócio arriscado. Isso é amadorismo. Isso não tem nada a ver com você. O mundo não gira em torno de você. A vida é minha. Eu faço o que eu quiser. Me deixe em paz. Esquece de mim. Vai! Vai, então! Não aguento mais levar patada. Vai embora! Dane-se! Quer quebrar a cara? Vai! Entrega todo o seu dinheiro aí, mas depois não diga que eu não avisei! Eu não falei pra você! Cala essa boca, que eu já disse muita paciência! Desculpa, amor. Desculpa, eu perdi a cabeça. O jeito como ela falou com você, eu não aguentei. Comigo tudo bem, eu até aguento mais te tratar assim. Vambora, vai. Vambora. Eu desejo boa sorte, Camila. Boa sorte, Jô. Você vai ter toda a sorte do mundo, eu tenho certeza. Depois eu te explico com calma. E aí, você vai ter toda a sorte do mundo, eu tenho certeza. Com licença. Pesquisando algum acidente? É, Isidoro Grimaldi, ele estava consertando o elevador que caiu com ele dentro. E aí, ele ficou incapacitado pro trabalho. Há anos que ele vem lutando na justiça contra o grupo por uma indenização. Eu vim lhe explicar o que houve. A loja é sua, negócio fechado. Meus parabéns e felicidade pro casal. Obrigada. Com o ferido, tá tudo certo, viu? Aqui o recibo. O recibo. Até logo. Até a próxima. Feliz tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, amor? Tá feliz? Muito, muito, muito. Agora deixa eu ir que eu tenho que voltar pra joalhinha. Aqui, ó. Eu vou ficar por aqui, amor. Eu quero tirar a medida das paredes pra fazer as nossas prateleiras na nossa loja. Aqui. Te amo. Muito. Muito. Tchau. Até que enfim. Se tu sumisse com essa grana... Eu sou maluco, rapaz. Escuta, tem que devolver a chave pro segurança do shopping. Aliás, separa 50 pilas a mais pra mim, que fui eu que molhei a mão dele. Tá aqui. Obrigada. Que papo foi aquele de deixar o contrato, Marlene ficou doida? Fora. Pra lá ficar segura. Pra lá tudo falso. nome do proprietário. Nome do proprietário, carimbo de cartório. Fui. 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 Por favor. Preciso falar com o delegado? Ali. Com licença. O senhor é o delegado? Sim. Meu filho me ligou daqui. Ele foi preso. Sou a mãe do Matheus Vilela. Ah, sim. O rapaz que roubou o barco. Não, ele... Preciso falar com ele, doutor. Preciso ver o meu filho. Ele está detido. A senhora deve voltar com advogado. Por favor, doutor. Está bem. Eu vou deixar a senhora ter um encontro rápido com ele. Mais diante de um policial. Tudo bem? Tudo bem. Claro. Matheus, meu filho. O que aconteceu, meu amor? Mãe, eu sou inocente, mãe. Eu juro. Eu não roubei barco nenhum, mãe. Foi um passeio, mãe. Me pediram para pilotar. Disseram que o barco era de um tio rico, de um cara lá da praia, o Kleber. E quando todo mundo desembarcou, não queriam que eu devolvesse o barco. Eles pediram para eu levar um barco para uns ladrões lá em Itacuruçal, mãe. Não sei nem onde fica isso, mãe. Aí eu saí no tapa com um cara lá da praia e... Aí eu fui devolver o barco no lugar onde era para devolver. Quando o policial chegou, mãe. Eu não roubei barco nenhum, mãe. Eu juro, eu não roubei barco. Eles estão falando que eu roubei o barco, mãe. Eu não roubei. Meu amor, eu sei. Eu tenho certeza. Tenho certeza que você não roubou nada. Calma. A gente vai resolver isso. Doutor. Eu preciso que o senhor me explique exatamente tudo o que eu tenho que fazer. A senhora tem que chamar um advogado antes de qualquer coisa. Eu preciso tomar o depoimento do seu filho e ele precisa de um advogado logo. O dono do barco, o homem que registrou a queixa, é um homem importante e poderoso. Antenor Cavalcante. Pelo que o advogado dele me disse, ele vai até o fim. Tem muito dinheiro. E parece que é implacável com quem toma alguma coisa dele. Adeus. Meu filho, fica calmo. Pelo amor de Deus, fica calmo. Eu sei que você é inocente. Mas eu volto. A gente vai conseguir provar isso. Tá? Tá. Oi mãe, sou eu. Me fala uma coisa. Antenor Cavalcante não é o dono do hotel do Vivier? Me responde primeiro, meu amorzinho. Tá. Olha só. É... O Matheus tá preso e... Depois eu vou te explicar, mãe. O Matheus tá preso e eu preciso que você e o papai venham pra cá agora e que tragam um excelente advogado. Traz uma camiseta pra ele também, tá? Anota, anota o endereço. O quê? O quê? O que você quer? Não. Não, não pode ser. Não pode ser. Não, não. Mas isso aconteceu há muito tempo. Eu já dei o que eu podia dar. Eu não tenho motivo nenhum pra te dar dinheiro. Quer saber de uma coisa? Me esquece. Esse assunto tá encerrado pra sempre, tá bom? Tchau. Claro que eu me lembro. Se eu tava com o menino... Meu filho. Temporão. Tio da Paula. Nós fomos visitar o Gustavo. Gustavo? Sim. Conheço muito. É. Paula, o seu namorado fez com que a gente entrasse pela frente porque o porteiro queria que nós entrássemos pelo fundo. Não, mas é claro, vocês não estavam ao serviço. Ai, vô. Mas ele é assim e tem esse jeito. Não preciso nem falar, né? Não, não. A gente já vê o jeito dele. Aliás, eu estive no seu hotel hoje. Onde não do Vivi? É. Culpa sua, Daniel. O doutor Xavier me chamou porque vocês agora, como estão namorando, ele quis me oferecer um acordo sobre o acidente. É coisa esquisita. A Paula me contou, mas... acordo? Na verdade, foi um cala-boca. Você não vai ficar chateado porque eu nunca aceitei e até hoje não ia aceitar só porque a minha neta está namorando nos mais importantes executivos do grupo. Aliás, foi esse o argumento do doutor Xavier. Agora, para o Xavier chamar o senhor lá assim, eu tô achando que essa prova deve existir mesmo. E acho mais é que a gente tem que ir à luta. Claro. Claro. Boa tarde. Por favor, eu preciso falar agora com o Tenor Cavalcante. Onde é a sala dele? O Tenor Cavalcante não recebe ninguém, senhora marcada. A senhora pode deixar o seu... Meu bem, você não tá entendendo. Eu preciso falar com ele agora. Qual é a sala dele? Não, não. A senhora não pode entrar. A senhora, não, não. Passa aí, por favor. Por favor, senhora. Não, não, não. Por favor de Deus, senhora. Por máscara. Eu avisei que ela não podia entrar, seu Tenor. O senhor é a Tenor Cavalcante. Sou eu, minha senhora. E eu tô louco pra saber o que a fez confundir minha sala com uma feira livre. O meu filho é inocente, doutor. Ele não roubou barco nenhum. O senhor vai ter que retirar a queixa que fez contra ele. O verdadeiro dele é mesmo João Pedro Fonseca. Pelo menos a carteira de identidade que o tio achou é de verdade. Alguma coisa tinha que ser, né, pai? Ele é de Corumbá, Mato Grosso do Sul. E com a carteira de identidade, a polícia fez uma busca e descobriu que tem um mandado de prisão preventiva contra ele. Porque ele fugiu de um flagrante. A polícia de lá achava, inclusive, que ele tava na Bolívia. Ele veio pra cá escondido pra fazer algum dinheiro, contato, pra ir pra Europa. Ele confessou tudo, João. O que que ele fez em Corumbá? O Jonas tem certeza que você quer saber disso? Pai, eu quero saber de tudo. Ele roubou uma mulher mais velha, viúva de um fazendeiro. Ele foi flagrado abrindo o cofre. Ele tinha um caso, Mato. Pelo que a polícia apurou, o João também era garoto de programa. Minha filha... Você... Mãe, depois. Depois, por favor. Mas... mas é a loja. Os dois cúmplices dele que deram golpe com ele já estão presos. E eles parece que moravam lá com ele no catete, na casa de cômodo, pensão, cortiço, sei lá. Joana, nunca foi demolida. Ele armou tudo pra se mudar lá pra casa. Pior é que ele fez de um jeito que parecia ideia sua. O contrato de aluguel da loja é falso, não é? A polícia vai ainda investigar como é que esses sujeitos conseguiram falsificar tudo até selo de cartório. Joana, você não pode desculpar por nada disso. Não é melhor você voltar pra casa? Joana, o delegado autorizou uma conversa sua com o Humberto. Como você pediu, na presença de um policial. Não, não. Pelo amor de Deus, ela não pode ficar com esse marginal sozinha, não. Não pode, na verdade. Eu também não gostei da ideia. Mas deve ser importante pra Joana então resolver pedir. Vamos lá. Você quer o que comigo? Eu só quero te fazer uma pergunta, Humberto. João Pedro. Por que eu? Você quer saber mesmo por quê? Quero. Você foi a primeira que me deu uma hora quando eu cheguei no Rio. Só por isso. Você nunca sentiu nada por mim? Claro que sentia. Você não é lá o tipo de mulher que eu gosto, mas é ajeitosa, é gatinha. Se fosse um bagulho, não ia dar pra encarar, não. Nem por todo o dinheiro do mundo. Eu sou exigente. E todas aquelas coisas que você me dizia quando a gente tava junto? Quando... Quando a gente fazia amor, era tudo mentira. Tudo, tudo, não. Você é gostosa pra burro. Eu te curtia. Também era fácil de levar. Não dava trabalho nenhum. Foi eu logo entregando tudo. Que tava separando a grana pra abrir a locadora. Só ficava de saco cheio quando você vinha com aqueles papos de... Nossa vida. Nosso futuro. Mas aí... Eu pensava na grana. Me enchia de paciência. Te dava uns beijinhos e... Ia aguentando. Então quer dizer que... Se eu não tivesse sido a primeira a te dar mole... Qualquer outra garota serviria pros seus planos. Eu já disse. Que bagulho. Eu não encaro. Olha só, eu não tive papai e mamãe me dando more na vida não. Me dando casa e comida, tá sabendo? A minha vida foi dura. Engraçado. Eu não sou amarrado em você. Mas até que eu vou sentir falta da sua... Você quer saber por que eu vim até aqui falar com você? Pra eu guardar bem na minha memória a sua cara. E não deixar nunca mais que nenhum outro ladrãozinho de quinta se aproxime de mim. Pelo que me disseram, vocês são todos muito parecidos. Eu vim aqui fazer uma visitinha pra minha irmã e pro meu cunhadinho. Queridos. Então, é por isso que o lance da Camila é complicado. Tem todo esse negócio do pai dela. Mas poxa, se ela gosta do Matheus, ela tem que terminar com o Fred. Você quer dizer liberar o Fred, né? Você tá paradona nele, Susaninha. Fala baixo, Rita. Ele tá no quarto. Se ela ouvir isso, eu viro queima de arquivo. E ó, eu não sou traíra não, hein. Porque namorada e amiga minha eu não chego nem perto. Ah, até que enfim, né? Oi, tudo bem? A gente tinha combinado de estudar, não lembra não, né? Eu lembro. Mas um dia confuso, né? É, bem confuso. Bom, tá entregue, tá tudo bem, né, Camila? Eu preciso voltar pro escritório. Olá, Lili. Fred, que prazer. Como vai? Mãe, como é que tá a Joana, hein? Conseguiu descansar um pouco, finalmente pegou no som. Gente, acho que não vai dar pra estudar aqui, não. Minha irmã tá lá no quarto, não queria... Ah, vamos lá pra casa, então. Tá, vou pegar meus livros, então. Vamos chamar do elevador? Vamos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nelly? Eu... Eu precisava ter uma conversa com você. Eu vou fazer o seguinte, eu vou descer com as meninas, depois eu subo, tá? Claro. Eu deixo a porta encostada pra companhia não acordar, Joana. Ok. Camila. Vamos? Vamos. Tchau, mãe. Tchau. Até logo, Nelly. Tchau, Fred. Vou mostrar tudo pra vocês. Tchau. Tchau. Calma, amiga. Isso aí não vai durar. A Camila não tá na dele, cê sabe. Tchau, Fred. E, Camila, eu esqueci meu sutiã lá na sua casa. Você tirou o sutiã lá em casa? Não, sua boba. É que eu tinha comprado agora. Agora que eu me dei conta que a sacola não tá aqui. Sua mãe ainda tá lá, né? Tá. Ah, então eu volto lá rapidinho, já encontro com vocês aí. Tá. Tchau. Oi, Itá. Oi, Matheus. Tudo bom? Tudo. Sabe se a Camila tá em casa? Não, ela acabou de ir lá pra casa da Susaninha. Ah, beleza. Eu sei onde é. Ah, então tá. Tô a fim de fazer uma surpresinha pra ela. Tchau, tchau. Tchau. Fiquei assustada, Fred. O que você queria falar comigo? Algum problema? Não, eu espero que não. Senta. Nelly é o seguinte. Eu... Eu quero ficar noiva da Camila. Mas isso é... E se isso não acontecer... O Heitor vai pra rua. Você sabe que... Por mim... Não tem nada que eu queira mais no mundo. Então faça acontecer, Nelly. É simples. Eu amo a Camila. Amo muito. E eu não vou perder. Mas essas coisas... Não dependem só da minha vontade. Se eu pudesse... Nelly... O que você vai fazer não é problema meu. Apenas faça. Se não, você pode considerar o seu marido desempregado. Ele... Sinceramente, eu... Eu não gostaria que fosse assim. Não mesmo. Mas é. Obrigado. Obrigado. Fred, eu vou fazer o que for possível... Pra esse noivado sair. Eu sugiro que você faça o impossível também.